Uma corrida contra o tempo, ansiedade e expectativa antes do início da prova. Eu me preparei bastante, mas estou um pouco nervosa, mas acho que dá para conseguir sim. É a primeira vez que você vai fazer essa primeira vez? Preparei o mês inteiro para isso. Pretende para qual curso? Engenharia de produção. No sábado foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. No domingo, a redação ganha o destaque. Em todo o Brasil, 5 milhões de estudantes participaram do Enem, todos disputando uma chance de ingressar no ensino superior. Alguns se dizem preparados e outros nem tanto para uma prova considerada difícil. Não, eu me preparei não. Não? Como é que vai fazer? Vai chutar? Não. Ah, não sei. Mas fica tranquilo, nervoso, porém quando eu chego lá a tranquilidade chega, porque a ansiedade que deixa a gente ficar nervoso. O jeito é tentar fazer a melhor prova possível, ter calma, claro, e contar com a sorte também. Ansiedade também para os pais. Enquanto a filha fazia a prova, a mãe ficou torcendo do lado de fora. Fica querendo, né, que faça tudo direitinho para passar, né, porque é um orgulho para a gente se passar, né, porque ela sempre foi muito, assim, objetiva de correr atrás do que ela quer. Inclusive, ela que se inscreveu, fez tudo direitinho. O Enem será aceito como forma de ingresso em 95 faculdades do país. Em Cabo Frio, universidades e escolas serviram como locais de prova. Os portões foram fechados pontualmente a uma da tarde. E quem não conseguiu chegar a tempo vai ter que esperar até o ano que vem. Cheguei o ônibus, o ônibus demorou muito. Assim, no ponto aqui no centro, o ônibus demorou muito. E agora? É agora só tentar para o ano que vem, né, agora um ano de espera.